Olá a você seja bem-vindo vamos para mais um comboio top comboio é a old school hoje aqui comigo estão o Ed e o Yuri daí Ed Yuri beleza beleza boa noite que você está indo salve salve estamos aqui presente o Yuri vai de NH eu vou de constellation e o Ed vai de constellation também o caminhão dele desapareceu não sei porquê só que o Ed vai de constellation com rodotrem a gente carregou tanque pressurizado na cidade de Caracas e o nosso destino é a cidade de Pasto na Colômbia que está exatos 2.737 km bom vamos embora né bora não bora então é eu aconselho deixar o rodotrem na frente né a boa eu aconselho deixar espacinho para sair meu Deus do céu peraí vai ter que mexer esse NH aí e arrancar o retrovisor você fala tá é para mim o Ed também sumiu agora apareceu aí apareceu é que ele tá sei lá meu Deus do céu nossa senhora homem corajoso hein rapaz homem vai embora Yuri vai lá Cristiano NH top das galáxias deixa eu aproveitar fazer uma coisa eu acho que o meu som do caminhão tá baixo porque eu andei mexendo no os sons aqui é E aí E aí E aí agora vai o pessoal tô com a caixa de 16 manual do caminhão mesmo tá isso quer dizer que tem marcha para dar e vender aqui o Ed também tá de manual ou de manual 16 boa boa sorte é bom que eu tenho eu marcha porque precisar eu vou falar que é para dar e vender porque você quer vai cortar algum momento esse tem um NH aí originalmente também é caixa de 16 viu e é mais lá nas nas configurações dele ele só tem caixa de 12 e 14 bom então é a versão uma das últimas versões dele saiu com com 12 daí tá já entendi eu não sabia não quem tinha caixa com que ele era 16 pensava que era só caixa de 12 mesmo a única coisa que eu sei é que o NH não saiu a shift né só o FH mesmo sim eita bom bom ali hein eita bom bom ali hein e aí e ficamos no semáforo Daqui a pouco nós vamos ter que caçar aquele rodotrem lá ainda. É verdade, a gente tinha reparado que ele deu uma distanciada. Agora é só no controlado. Pessoal, para quem está vendo o vídeo agora, esse Constellation é o Constellation da Modshop. Eu e o Ed estamos usando o mesmo caminhão. E o NH que o Yuri está usando também é da Modshop. SiteModshop.com.br se você se interessou. Vale muito a pena. Os caminhões são muito top. Vale muito a pena você adquirir os mods. Top, 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 top. Tenho várias experiências com caminhão Constellation. Quem quiser, tiver interesse em um novo caminhão, pode partir para o Possato. Você tem que estar aqui. O Possato já está, que é o proprietário da Modshop, né? Ele já está há muitos anos na comunidade do Euro Truck Simulator 2. Então é super confiável. Vale a pena. Os mods já são atualizados há muito tempo. Vale a pena mesmo, pessoal. Estamos deixando o Caracas. Caracas. Ai, caramba. Nossa Senhora. Quando você fez a curva, você falou, ai, caracas, né? Ai, caracas. Caracas. Quase abarroei um carro. E aí, caramba. O que é isso? Subida aqui? É, subiu um pouquinho de leve. Vambora. Vambora. Dá para passar com o caixão alta. 2.700 km. E esse trecho vai ser... E esse trecho vai ser... Tem que parar, hein? Bem legal. Ficarei de abastecer. O próximo posto está parando, tá? Tá. O que é isso, pô? Estou brincando. Você não está de Iveco. Mas o Ivequinho está bonito. E para quem quiser Ivequinho aí, aconselho o Iveco do Tonho. Muito legal o modzinho dele. Esse é bom mesmo também. Ih, caramba. Tonho Nunes. Canal Tonho Nunes. No YouTube, você... Você consegue... Uma lista de mods fantásticos. De reboxes especialmente. São muito bons. E tem também... O Ivequinho vai ficar na promoção. E amanhã lança a Scania. É, amanhã vai lançar a Scania. Amanhã, só que esse vídeo vai estar já... Daqui a uns três meses, né? Então... Está desatualizado. Pô, mas é verdade, hein? Amanhã a Scania, hein? Então a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Vou pensar assim. E aí, galera. Deixa os comentários aí. O que vocês acharam da Scania do Tonho Nunes? É, é isso aí mesmo. Está certo. Como vocês estão vendo no futuro, o que vocês acharam da Scania do Tonho Nunes? Essa é uma boa. 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 Eu não consigo acertar muito a física desses caminhões do Possato. Eu deixei tudo no meio. É, entendi. Aí ficou bom. Eu mexi só uma ou duas coisas só. Não, eu deixei a suspensão de cabine e a suspensão do caminhão no meio. É, eu acho que eu mexi nas duas, mas eu não deixei igual, sabe? Eu deveria ter deixado igual. Ele ficou um pouco molão, mas ele ficou bom, hein? Depois eu vou te mandar, Yuri, a configuração que eu uso. Você dá uma olhada, vê o que você acha. Beleza. Ele fica consistente e ao mesmo tempo ele fica desafiando. O meu está molão aqui. O meu parece a mais uma capa. É, se você não enrijece a suspensão, fica bem complicado mesmo. É, exatamente. É, eu vou ter que encostar aqui e arrumar, porque ele não está dando nada nessa escova aqui. Vamos ver se agora melhora. Para vocês que estão de rodotrem aí, Está vindo uma curva aí que é um pouco maravilhoso. Caralho. Caralho, bota curva nisso, hein? É. Rapaz. Rapaz. Olha, o Ed já... Você foi já, ó. Olha lá o Ed, lá embaixo, lá quase não deu para ver. Ficou nada, estou pertinho de vocês. Agora vocês me alcançam. Chegou uma curva aqui que não tem nem como fazer a 10 por hora. Nada se abriu distância da gente. E o tráfego aqui está... É uma ideia de boinha comigo. Uma lerdeza. Olha, o Yuri está chegando. Onde, rapaz? Eu estou atrás do restanho. O Yuri está atrás de mim. Ah, não. É o restanho, é verdade. Estou vendo vocês aí na... Na parte de cima do muro. Você já subiu aquela... Ah, não. Acabei de passar o cotovelo. É, acabei de passar o cotovelo. Está descendo aqui. Vou começar a subir agora. Estou descendo a 40 aqui, bicho. É, agora você vai pegar o cotovelo, aí você já me vê. Vamos ver o Ed aqui. Olha o Ed lá. Está indo lá. Nossa senhora, que cotovelo, bicho. Essa daí você tem que mandar a CET parar o trânsito. Para poder fazer a curva. A gente rodou o trem, sim, né? É, agora você tem que mandar a CET parar o trânsito.